Capacity é um tema que está agora na moda. O dinheiro veio para a Bolsa, lotou os fundos de dinheiro, os fundos cresceram e aí as pessoas começaram a recomendar não investir em fundo grande, com o argumento de que quando o fundo cresce, ele não consegue mais comprar as mesmas posições que antes, ou seja, ele começa a ter um problema de capacity e por causa disso o desempenho dele piora. Isso é verdade? Você precisa primeiro entender qual é a forma que o gestor usa para olhar aquela capacity e qual é a estratégia do fundo. Eu vou tentar esclarecer esse tema para você, para quando você pegar um fundo pequeno e ver ele crescer, você resgatar ou ficar de boa na lagoa. Chega aí. Aí, Paulinho, nosso gringo da Bersa, como é que é capacity? Capacity. 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 Gringa é foda, né? Capacity. Capacity é qual o tamanho máximo que um fundo pode atingir. Quando o fundo atinge a capacity dele, ou capacidade, o fundo fecha para novas aplicações. Não quer dizer que a valorização dele não possa fazer com que ele fique maior. Várias vezes o fundo fica maior. Só que a partir desse momento, a gestão não aceita novos aportes. E por que define esse limite? A principal função da capacity é evitar que o gestor seja obrigado a mudar a estratégia dele de investimento para poder atender todo aquele patrimônio investido no fundo. Por exemplo, imagina um fundo que ele é definido como um fundo de small caps. Ele só pode comprar small caps. E aí, por exemplo, imagine só que só tenham 10 empresas na Bolsa de 1 bilhão de reais. Ora, esse fundo, se ele atingir 10 bilhões de reais, o cara vai ser obrigado a comprar todas as small caps da Bolsa. Então, esse fundo tem que ter uma capacity que seja condizente com aquela estratégia dele. 1 bilhão? 500 milhões? E aí, o que acontece várias vezes? São fundos que têm capacity grande, mas começam pequeno. Começam investindo em ações menos líquidas, fazendo operações que funcionam, mas que não são condizentes com um fundo grande. E aí, quando esse fundo cresce, o desempenho dele não tem jeito, piora. Por isso, é importante você entender na largada, quando você está investindo em um fundo, qual é a estratégia daquele cara. E aí, eu te aconselho a fazer outra coisa. Abrir a carteira dele na CVM para saber se ele está investindo muito em ações que, quando o fundo crescer, ele não vai mais conseguir ter. A outra função da capacity é também adequar o fundo à liquidez dele. Então, se um fundo é um fundo cujo prazo de resgate é muito curto, ele vai ter uma capacity menor, porque o gestor precisa garantir que ele consegue atender todos aqueles resgates em um momento de estresse, onde tem um grande número de resgate. Por outro lado, um fundo, por exemplo, D60, D90, que tem 90 dias para atender os resgates, pode sim se aventurar em ações de capitalização menor, ou pode, eventualmente, ter um patrimônio maior, porque aquele gestor vai ter tempo para vender aquelas ações até o prazo do resgate ser atingido. Agora, o que é muito comum também nesse mercado é você ver fundos que fazem estratégia de arbitragem, por exemplo, que não comportam capacity quase nenhuma, que tem uma capacity muito pequena. E aí, quando esses fundos crescem, o desempenho deles também cai. Agora, vários fundos multimercados que estão crescendo por aí e chamam a atenção por causa disso, tem uma capacity muito grande. Por quê? Os mercados nos quais os multimercados costumam investir, mercado de renda fixa, mercado de câmbio, são mercados muito líquidos, onde a liquidez é abundante. Você consegue zerar uma poção gigante no dólar em poucos minutos, a mesma coisa no pré. Nesse caso, os fundos multimercados têm, sim, capacity muito grande. E aí, um fundo multimercado que investe nesses mercados, como o nosso VersaTracker, por exemplo, ter 500 milhões ou 5 bilhões de reais, não faz muita diferença para a estratégia. Mas até mesmo, aproveito para fazer um adendo aqui, para falar que o nosso fundo Tracker, por exemplo, só investe em ações que negociam mais de 10 milhões de reais por dia. Por que que hoje o fundo tem, só com 15 milhões de reais, a gente adotou essa política? A gente adotou essa política justamente pensando que esse fundo pode, a qualquer momento, atingir 1 bilhão de reais. E aí, atingindo 1 bilhão de reais, essa é um volume diário de negociação que atende aí ao nosso prazo de liquidez. E o que vai acontecer se esse fundo atingir 2 bilhões de reais, é que a gente vai sim aumentar essa régua da liquidez das ações e só vai botar para dentro ações que negociam mais de 20 milhões de reais por dia. E aí, é óbvio que o universo investível vai ser menor. Como, óbvio, ações que negociam 10 milhões de reais por dia já não são mais small caps, o universo investível também não muda tanto assim, mas vai ficar um pouco mais restrito. Agora, por outro lado, os nossos fundos mais alavancados aqui, as estratégias Long Buys, tem uma capacidade definida desde o princípio muito pequena. A gente definiu que a estratégia Versa Long Buys só pode atingir 300 milhões de reais. Por quê? Porque o Versa Long Buys, por ser um fundo alavancado, ele exige que a gente se movimente muito rápido. O fundo alavancado, quando ele sobe, a alavancagem diminui. E quando ele cai, a alavancagem aumenta. Para controlar essa alavancagem, a gente é obrigado a operar o tempo todo o fundo, fazendo esse movimento contracíclico, o que faz com que a gente não possa ter, por exemplo, 3, 4 bilhões de reais nesse fundo. Não tem como. Por isso que a gente limitou a capacity dele em 300 milhões de reais. Então, quando você for investir num fundo novo, que você está vendo por aí, pequeno e com desempenho muito bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá estudar a estratégia desse cara. A segunda pergunta que você precisa fazer para ele é qual? É a capacity dele. E aí, vai dar uma olhada na carteira dele da CVM e compara com a capacity e vê se faz sentido, vê se é condizente, vê se ele não está investindo hoje em ações que ele não vai conseguir investir quando o fundo for grande e, por causa disso, o desempenho dele vai piorar e ele vai te enganar. Beleza? Fique esperto. Por outro lado, se o fundo for um fundo que não tenha uma estratégia limitada, não tem problema deixar ele crescer, você não precisa pular do barco quando o fundo estiver captando. Falou? Um abraço. Valeu.